Já foi. Terminamos. Não. Morreu. Não. Vai, vai, vai. Não. Não, que me salve. Thank you. Vai. Ai. Não. Abre o open the door lá fora. Open the door. Eu vou congelar. Adeus. Vai, que me ajuda. Me ajuda. Eu vou ficar aqui escondido. Let's go, marretão, tão, 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 tão. Valeu, galerinha. Se inscreva no canal. Se inscreva. E até só que eu perdi a tia. Olha esse like com o gui. E aí, eu estou com a minha roupinha de festa junina, galera. E se você gostou, gente, tem lá no grupo oficial com a players. Se você quiser, você pode ir lá. E aí, eita, qual é o teu pai? Vamos ver qual é o pai dela. Gente, o gui, ele falou uma língua meio diferente do português, gente. Eu não entendi nada. O gui, aqui no, 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 no meio tem. No meio. Meio, meio. Socorro. Ok, joia. Gente, eu acabei de almoçar aqui. O gui, você já almoçou? Não. Já, já. Gente, o gui, tem que pensar aqui onde tem aquelas, a ponte, sabe? Onde tem duas escadas. Qual é o meio? Ah, essa aqui. Achei o meio. É porque, mano, eu estou todo quadrado. Mas, então, é, o coiso, o coiso, o coiso, né? Que eu esqueci do que é que eu ia falar, né? Alguém me lembra? Você ia falar alguma coisa chamada o coiso. Não. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui, não. Ó, galera, eu vou dar um look na minha esquina. Ah, tá, isso. Lembrei o que eu ia falar. É porque eu estou gripado, eu estou gripado. E isso é o porquê. E eu não estou sentindo gosto. Então, é isso. Então, praticamente, a comida da minha mãe vai ter gosto de nada. Hum, entendi. E a minha mãe sabe que eu tô doente, então. Fecha a porta. Fecha a porta. Joia. Agora eu vou escapar pra cima. Olha. Ok. Em cima, em cima do meio tem PC. Mas a... Vem aqui, vem aqui. Vem, volta, volta, volta. Volta onde? Vem, me siga-me. Siga-me. Vem, vem, vem. Pula aqui. Pula aqui. Vem pra cá, pra cá. Pra cá. Volta. Sobe a escada, sobe a escada. Dá uma olhada nela. Pula de novo. Pra cá. Vai na janela. Você foi? Eu fui na janela. Onde você caiu? Eu tinha uma janela. Eu fui nessa janela. Onde você? Aqui, achei, ó. Aqui, ó. Achei a janela. Isso, eu entrei. Vai hackeando, vai hackeando. Deu certo, galera. Deu certo. Deu bom. Deu bom. All right, all right, gente. Buguei, buguei. Aí, ó. Aí, ó. Meu. Aí. Deus do Deus. 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 É Deus. Igreja. Faz sentido, faz sentido. Hoje é domingo. Igreja. Hoje é domingo. Nossa, lembramos aqui, ó. Hoje é domingo. Pede cachimbo. Cachimbo é dourado. Não sei o resto. É isso aí. É isso, galera. Terminamos mais um PC. Vamos salvar o do PC. Vamos salvar o PC. Vamos salvar a pessoa. Gente, eu vou... E agora? Será que eu faço buguei na cabeça? Não sei. Não sabe. Salvei a pessoa. Nossa, você foi meio... Você foi meio leléu. Porque você deixou as suas portas abertas. Aí, ó. Passei por cima. Por cima ali, né? Passei ali por cima. Nem foi isso. Gente, será que tá quente pra caramba? Xério? Sim. Xério com X? Xério. Xério. Corre. Corre. Calma, Julinha. Pra mim, não tem nada que se chame calme. Eu não sou calma. Eu vou oléu. Oléu. Não, oléu. Oléu. Ela não me viu. Ela não me viu. Vou aqui, aqui. Oléu. Oléu. É o oléu. Ela não é mais fácil de sair daqui e procurar outro PC, né, Mara? Oléu. 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 Vem hackear. Ah, vamos procurar outro PC. Desisto. Adiós. Vou sair daí. Falou aqui. Falou valeu. Falou valeu. Oléu. 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 Tá bom. Aqui embaixo tem um PC que é muito mais seguro do que aí, viu? Tá indo pra hackear. Tá indo pra hackear. Tá bom, né? Ok. A menina saiu. Eu acho. Saiu. Ela vai entrar aí dentro por causa de mim? Hahaha. Hahaha. Vem, me siga, me siga, me siga, me siga. Volta. Volta. Só volta. Só volta. Só volta. Galera, agora eu entendi porque o que tá cantando por causa do foninho ali. Ele tá escutando música, galera. Ali, ó, cê tá vendo o foninho? Deixa eu vou. Ah, pum. O fôlei, ai, entendi. Porque cê tá escutando música aqui. É isso aí. Galera, cês perceberam que a pessoa se pega, né, Gui? Aham. Almost say my name, because I should be honest. I gotta do so this same, and I'm not the actress. Oh, I hate them thinking I was this sort of type. And I bet that she knows the joke, cause you played the song, girl, you're singing it together. Now I bet you even tell her how you love her. Between the chorus and the verse. So when you go to tell her, we did that too, and she thinks it's special. With it all reused, and I was a place, I found it first. I made the juice, you told her, when she's with you. Do you get deja vu, it's easy to do. Do you get deja vu? Ah. Do you get deja vu? Gui cantor. Galera, apresentação de Gui, palmas pro Gui. Gui, você é um cantor, parabéns. Deja vu. Clap, clap, clap. I do you get deja vu, eu sou um cantor maravilhoso. Você, não, Gui, parabéns, você cantou super bem. Parabéns, parabéns. Isso aí, isso aí. Gente, esse é o Gui cantor, galera. É só você cantar algumas partes, que é a Yuke deja vu, galera. Essa música do Rodrigo, não é, Gui? Sim, é a minha cantora preferida. Yes. Mi amore, mi amore. Vai, bora pra essa partida, galera. Bora lá. Bora. Ah, não. Ah, gente. Olha quem é o maritone. É eu. Olha quem é o maritone. Olha, olha. É o Gui. Nem sei que o Marcos foi, mas, olha. Nossa, que ruim. Entregue demais. Aê, aê, aê. Assim, assim que é bom, viu? Que assim eu vou te enxergar ao lado do infinito e além. Ê. Aí, se eu te pegar, o que a gente faz? É, boa pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. Sabe o que eu faço? O povo me salva. Será que ele vai me salvar? Será? Gente, o pior, o pior. Que eu não sei se o povo salva. Porque eu não conheço essas pessoas. É. Oh, oh. Os fãs da Jujuta não estão aqui pra salvar. Eu acho que eles estão almoçando, galera. Almoça. Come. Comeu. 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 Nossa, vai falar hidrata-se. Tipo, come. Hidrata-se. Hidrata-se e comendo. Exatamente. Hidrata-se com a vida. Eu vou na vida. Matei. Não, você marretou. Marretei e matei ele. Oi. Morreu também. Morreu. Morreu também. Morreu. Não. Oi, Gui. Não, não, Gui. Olha, não me pegue. Eu não. Você ainda tem que pegar outra pessoa ali? Aí eu ganho. Não. Me não. You see. You know. Me not. Vem aqui, Gui. Não, não vou. Não sabe esse menino porque ele tá off, tá? Me não. Matei. Vem. Gui, pega o outro. Não foca eu, não. Isso, isso, isso. Isso, Gui. Não me foque, não, Gui. Eu não te fiz nada. Absolutamente nothing. 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 Nothing, Gui. Nothing, Gui. Não. Não. Ai, que é isso? Ai, ai, ai. Eu tô quase escapando, Gui. Esse... Ah. Não vai escapar nada. Não. A pessoa tem que salvar a outra lá. Gente, o que vai acontecer? Eu acho que a pessoa tem que ficar, né? É. Ele fugiu, essa pessoa. Não. Gente, eu não quero te beijar, não. Gui, me ajude. Matei. Morreu. Acabou. Não. É. É, gente. É. É. O Gui, vai ter volta, viu? Vai ter volta. Vai ter volta. Corre, corre, corre. Senão ela escapa. E aí? Ganhou. Ganhou. Gente, que partida rápida. É porque alguém quitou, gente. Se alguém apenas não tivesse quitado, eu acho que a gente teria chance. Mas deu ruim, galera. Eu não hackeei nada. Eu só salvei. Ganhei só 11 XP. Oh, oh, oh. Eu ganhei 51,690 XP. Ah. Não, de dinheirinho eu falei errado. Mas choquei ainda, gente. Bora pra essa partida, galera. Bora lá. A Juliana tava comendo jujuba. Não. Você tem provas. Veio. Você me disse que tava comendo jujuba. Mas você não tem provas, gente. O Gui não tem provas, galera. Ela tem que mandar pelo CEDEX. Vamos pra mim. É, gente. Nossa, esse mapa é novo. Pra mim não é tão novo, não. Olha, eu já tô aqui num PC. Pô, mas a gente tem tudo mesmo. Eu também. É mesmo? É mesmo? Gente, eu acho que a fera é a pessoainha parada. Qual vai ser véio? Parece uma televisão. Essa TV é de 3 séculos atrás. Séculos é... 30 anos. É... 10 anos, né? De 1 milhão de séculos atrás. Séculos é... 100 anos. É, isso é isso. 3 anos atrás. Ah. Calma. 3 séculos. Calma. Eu tô... Gente, eu tô na dúvida. Calma aí. Ô, menina. Sua doida. Vem hackear PC. Venha. Venha. A pessoa tá congelando, caso a sua não esteja vendo. Peraí. Me espera. Deixa eu hackear. Peraí. Eu quero hackear também. Nossa, Gui. Você vai ser realmente trocar o povo por um PC. Nossa. Nossa, eu morri. Você vai trocar o povo por um PC. Não creio. Não, eu ia salvar, tá? Ia. Se não fosse por mim... Tô congelando. Nossa. Nossa. Clepe, Clepe. Tem dois PCs aqui perto, tá? Vai. Sai. Venha hackear. Sai. Deixa eu... Deixa eu hackear também. Eu vou hackear um PC com uma pessoinha que vai ser mais rápido. Ok. Vai ser mais rápido. Hackear um PC com uma pessoa. E tchau. Gente, enquanto eu e o Gui, a gente não tava gravando, né? A gente tava jogando um lobby de dois, né? Você lembra? Uhum. Eu falei assim, eu sou um pernilongo. Nossa, vai ficar na minha cabeça essa música, o pernilongo. Eu sou um pernilongo, ninguém vai me pegar. Eu sou um pernilongo. Uhum. Tá trancado no quarto. Vem não. Galera, cadê o Gui? Gente, eu amo a sua cidade de São Paulo. Eu acho muito bom a sua cidade de São Paulo. Não! A pessoa vai terminar o PC. Acha mais bonitinho. Tchau, PC. Foi bom. Não, Gui, não termine o seu PC. Obrigado. Muito, thank you. Eu fechei a porta na cara da pessoa, eu acho. Vai ter muito a coisa. Murder. E o PC se esconde. Help me. Bora, Emily. Não, Emily. Emily. É uma cap player. Se não me engano. Emily cap player. Não morreu. Não morreu. Oh, ela morreu? Eita, a Minnie. Morreu. Não morreu. Vem pra cá, vem pra cá. Ih. Errou. Oh, my gosh. Eita, nois. Eu já pensei que a coisa acabaram. Vai, vamos, vamos, vamos aqui, ó. Vem, neném, vem. Vem. Gente. Eu não pensei aqui fora, na casa. Eu sei. Ai. Ai, vamos terminar, vamos terminar, vamos terminar. Ai, desculpa. Já foi. Terminamos. Não. Morreu. Não. Vai, vai, vai. Pula, pula. Não. Não. Que me salve. Thank you. Vai. Ai. Não. Abre o open the door lá fora. Ah. Open the door. Eu vou congelar. Adeus. Ai, não. Vai, que me ajuda. Me ajuda. É. Eu vou ficar aqui escondido. Tá aqui, de trás da cárula. Coisei, coisei. Não, morri. Eu sou um pernilongo. Ninguém vai me deter. Eu sou um pernilongo. Nossa. Eu não sou um pernilongo. A Júlia pernilongo foi capturada por uma marretona. Eu não sou um pernilongo, galera. Descobri da pior forma. Eu não sou um pernilongo. Isso, eu tô esticada. Me ajuda. Thank you. Thank you, sou mãe. Morri. Não. De novo. De novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Girando, girando. Eu acho que não dá pra me ver. Ah, não. Mentira, tá sim. Eita. Laralá, 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 laralé. Ok. Sobrevivi, amarrei toda. Bom, não, eu ia salvar o menino. Ai, meu Deus. Ai, Isaac, Isaac. Ele vai congelar. Não vai, não. Mentira, não vai, não. Mas não vai. Eu vou congelar agora. Não, você não vai. Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Que corre. Você põe nas canelas. Corre. Eu fui abduzida. Eu fui abduzida. Ninguém nunca mais me viu. Aqui, eu voltei pro PC onde eu tava. Ok, vocês podem salvar. Eu, você tem uma... Gente do céu. Então pega, pega. E? Esse ódio do Gui cortou. Ele foi abduzido, galera. O Gui não passa bem, galera. Nem o Isaac. Não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma aí, calma aí. Ah, não. Salvei ele. Ai, Gui. Eu fui pego, Gui. Ai, meu Deus. Calma aí. Pula, pula, Gui. Eu tô indo aos poucos. Muito aos poucos. Ai, Ju. Morri. Não. Vai, Emily. Vai pra lá. Salva o Gui. Ele vai congelar. E o engraçado é que quando sai fumaça, você congela mais rápido. Sério? Ai, Gui. Eu tô quase levantando. Ai, tô chegando. Vai. Eu salvou. Eu salvou. Boa, boa, boa. Ui. Eita, nossa. Ah, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Não. Não. Eu, eu, buguei. Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. Ele tá me vendo. Ele tá me vendo. Não. Vai, 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 vai. Corre. Corre. Corre, corre, corre. Ai, 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 ai. Morreu. Chiu, 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 galera. Gente, seria tão bom se tivesse alguma abertura sem ser as portas. Calma, Gui. Ah, buguei. Não, buguei. Ah, menina. Não. 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 Gui. Salvaram. Não. Acho que a menina vai levantar. Levanta, menina. Tem alguém na porta. Ah, não. Gui. Salvaram. Corre. Não vai. Gente, toma cuidado aqui. Menininha, menininha, menininha. Ai. Gente do céu. Não. Tem seis minutos de jogo. Galera. Ai, vai. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta, menininha. Fecha a porta. Fecha a porta. Gente, não me pegue primeiro, por favor. Não aguento mais se você pega. Ah. Ah. Não. Você foi pego. Eu vou ser quitado. Não. Você foi quitado? Eu acho que eu fui quitado. Não. Você não foi quitado. Boa. Alguém, helpa. Helpa eu. Ai, meu Deus. Gui, eu tô chegando. Tô chegando. Tô dando a volta. Aê. Boa, menino. Ui. Gente, peraí. Eu vou vir por aqui, ó. Gente, eu tenho que ir aqui a PC, galera. Eu não vou mais se cair, não. Senão vai dar muito ruim pra gente. Muito mesmo. Vai, vai. Salva, salva. Isso. Isso. Tá, galera. Eu vou em outro lugar. Vem aqui. Não. Por que você ficou aí? Eu tava... Eu ia... Eu ia ver se alguém ia ser pego. Daí eu ia dar uma laleia. Daí você foi pego. Aí eu ia fechar a porta. Triste. E já tava preparado pra fechar a porta. E, gente, muito obrigada pelos noventa mil cap... Noventa? É isso. Pelos noventa e quatro mil caplayer, gente. Muito obrigada pelo carinho, galera. E o povo tá sendo pego. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vai, menino. Boa. Seguinte, galera. É. É. Olha, porra, menos um PC abaixou. Gente, mas a PC quitou. Isso não é bom. Ah, não. Gui, não. Sai daí, sai daí. Você tá aí? Não. Ah, não. Gui, você vai ser pego. Gui, sai daí. Só sai daí. Vai, vai pela porta. Vai pela porta. Vai pela porta. Não. Sai daí. Sai daí. Vai pela porta. Não. Fecha a porta. Fecha a porta. Como que ele vai fechar a porta? Vai, vai pela... Não. Vai pela porta. Vai pela porta. Vai, 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 vai. Isso. Foi pego. Corre daí, Gui. Não. Ai, meu Deus. Eu tô quase levantando. Quem que eu salvo? Eu. Eu. Porque ele vai congelar. E eu vou morrer. Vai, não. Vem aqui. Corre. Você põe nas canelas. Vem pela porta. Fecha a porta. Vem, vem, vem. Me segue. Me segue. Pula a janela. Não, não, não. Volta. Pula a janela. Ele vai estar por aí. Pula. Vem. Não. Pula daí. Isso, vem. Me segue, me segue. Me segue, me segue. Vem. Vem. Ó, eu sei onde tem PC. Confia na Julinha. Vem. Vem, que eu sei onde tem PC. Eu tava aqui desde o início ali. Ou quase. Gui, só tem nós dois. A gente consegue. Vem pra cá. Pula aqui. E aqui tem PC. Agora vai. Agora vai. Gente do céu. Gui, só temos três minutos. Calma aí. Ixi. Calma. Calma. Gui, tá tudo sob controle. Relaxa. Daí a gente desce lá embaixo, tá? Só me segue. Vem, vem. Só me segue. Eu, eu, eu sei. Não, pera. Será que a gente vai... Não, mas desce lá embaixo que tá mais perto. Ó, você sabe que era o PC do piano lá? Vem. Eu sim. Acho que sim. Acho que sim. Vem. Me segue, me segue. A gente vai descer por aqui, ó. Espera que vai dar tudo certo. Tudo certo. Com três minutos, com três minutos. Mas é... Vai dar tudo certo. Ó, vem, vem, vem. Gente, eu tô muito tensa aqui. Você tá tenso? Sim. Ó, calma aí. Corre. 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 Aqui, você já quer... Sim, volta, volta, volta. Volta aqui. Vem. Cai. Cai pra cá. E aqui tem um lugarzinho, né? Não. Não é aqui, não. Ah! Medo. Aqui, vem. Desce aqui, desce aqui. Onde? Aqui. Aqui. Vem, vem. Me segue. Só me segue. Vem pra cá. Vai pro lado que é mais rápido. Não, não é mais... É. Também é mais rápido. Vem pra cá. Pra cá. A gente é que eu confio nos caminhos. Ô, Gui. Meu Deus. Fecha a porta. Fecha. Agora já era. Fechei. Aí, aqui, por diante. Aqui tem um PC. Deixa aberto. Ó. Ele não vai vir por aqui, né? Vai, só vai. Só hackeia. Gui, agora vai dar bom. Eu espero. Ó, Gui. Dois minutos, gente. Dois minutos. Olha a sua vida. Olha a minha. Eu que tenho... Não, vou... Gente, e agora? Quem tem que ser pego? Na verdade, ninguém tem que ser pego. Ninguém tem que ser pego, galera. Gente do céu. Calma aí. Ô. Dois minutos, na verdade. Um minuto. Um minuto. Ai, meu Deus do céu. Gui, hackeia logo esse PC. Hackeia esse PC aqui. Manda logo. Hackeia. Gui, você tem que hackeia esse PC, tá? Hackeia. Não, vamos de bônus. Só vem, só vem, só vem. Segue-me, segue-me. Me segue. Vem pra cá. Aqui tem uma saída mais rápida. Agora a gente tem que dar a sorte que ele não tá aqui. Senão já era. Sei, sei. Vai, vai. Abaixa. Vai. E você de sessão. Vai, Gui. Abra logo a porta. Vai, 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 vai. Abra logo a porta. Tá quase abrindo? Tá, tá. Vai, 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 vai. É aqui. 3, 2, 1. Ah! Que? Ah, escapamos! Gente, eu não... Ah! Nossa, que... Que partida! Que partida! Que partida, louco! Gui, tá vendo? Julinha e Gui, dá certo, gente. A gente é uma última dupla. Eu tô com os cap-players. Dupla, dupla, dupla da goslinha e do... Bonete ap... E do patinho. E do patinho, galera. Eia! Essa é a dupla, gente. A dupla, galera. E, gente! Eia! A gente era uma última dupla. Era. Não é mais. Eu vou fazer dupla com o povo. Eia! 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 Olha só, gente! Cadê esse povo? Olha que maravilha! Que tá antes dos 15 segundos. Agora tem... PC! Olha só que maravilha! Achei alguém! Eu achei alguém! Eu achei mais uma pessoa! Muito medo! Muito paciente! Tenha medo! Caramba, ela tá muito longe! Pra que isso? Pra congelar! Ha, ha, ha! Nossa! Pra quê? Porque eu quero ganhar! Ha, ha, ha! Maldosa! Ha, ha, ha! Maldosa! Ha, ha, ha! Volta aqui, Gui! Eu vou te encontrar! Volta aqui! Eu vou te encontrar! Gui! Não! Gui! Gui! Cadê você? No mapa! Hum! Mas seja mais específico! Gui! Alguém congelou! Gui! Volta aqui! Eu perdi! Eu me perdi! Ai! Ah, meu Deus! Não! Não! Vocês aqui eram um PC! Não era! Eu não fiz nada com vocês! E aí? Nossa! Onde será que você tá? Ha, ha, ha! Achei! Ah! Achei! Achei! Não! Se você... Ah! Pera! Você está muito... E cadê você? E você... Palma! 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 Não bate palma! Eu não tô comente! Eu tô tenso! Se você está tenso, bate palma! 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 Se você não tá tenso, não bate palma! Ih, você não tá tenso? Eu sim! Eu sim! Ih! Eu te peguei! Ódio! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Eu te catei! Você tá no pote! Eu ganhei! Ha, 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 ha! Nossa, essa partida durou 3 minutos! Também foi rápido! Eu sou pro preg, galera! Gente! É isso, galera! Ganhei 51 XP porque não tava todo mundo! Mas é isso, galera! É isso! Vai terminar o vídeo! É isso! Bora! 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 Esse foi o vídeo, galera! E se você gostou dessa minha skinzinha de festa de nina, gente, a roupinha tá lá no grupo oficial com a players, então se você gostou, depois você passa lá! E o canal do Gui vai tá na descrição do vídeo, galera! Mas é isso! Então dá uma passadinha lá também! E muito obrigada pela participação de todo mundo, gente, do Gui, da Mari, da Mavi, do Tequinho e do Isaac! Então é isso, gente! Então, dê só a campanha, se inscreva aí, gente! E faz isso, gente! Então muito obrigada pela participação de todo mundo, gente! E pelos 94.000 capanhas! Êêêê! Batemos! Muito legal, gente! Muito obrigada pela participação de todo mundo! Bateram! 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 Bateram, galera! Bateram! Bateram! Mas é isso, gente! Então, muito obrigada pela participação de todo mundo! E se inscreve no canal e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!